Banda Expresso Pentecostal O meu barco está sem rumo Minha vida precisando de um lugar Pra descansar És o meu porto seguro Minha bússola, meu rumo Para me encontrar Quando escuto a tua voz Logo encontro o meu caminho Vejo que não estou sozinho Estás comigo ou do meu lado Tempestade se aproxima Para afundar meus sonhos Vento forte de todos os lados Eu preciso de um abrigo Quando estende as tuas mãos Logo acalma a tempestade Os ventos logo cerçam teu poder Incomparável Incomparável Teu amor me contagia Nos teus atras que eu estou Preciso de ti Nunca me deixou sozinho Preciso de ti És o meu fiel amigo Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal Para afundar meus sonhos Nunca me deixou sozinho Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti És o meu fiel amigo Oh 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 Nas tuas mãos logo acalma tempestade Os ventos logo cessam teu poder incomparável Teu amor me contagia nos teus átrios quero estar Preciso de ti, nunca me deixou sozinho Preciso de ti, és o meu fiel amigo És o meu porto seguro És meu abrigo